Sol, poeira e calor, com prazer lenta de mim, Medusa Prime me levantou Dedico a quem me ajudou, tem valor a quem andou comigo Só andei com o professor, olho no teu olho Meu rosto sobreposto com teu rosto, a minha face com teu rosto, fica tridimensional Eu sou Medusa Prime, a minha face com teu rosto sobreposto, fica tridimensional Eu sou Medusa Prime, a minha face com teu rosto sobreposto, fica tridimensional A existência que segura minha alma na mão, tu não encontra minha alma na liquidação Sou uma vitrola, toca disco, violino, uma canção, diamante, tudo tem vibração Sonoridade, informação, aparelho de telecomunicação, sabedoria adquirida com muita ralação Pego Corinthians e Taquera, danço no carrão, pego terceira divisão pra ir na casa do portão Nessa dimensão eu entro em ação Fazer o que esse mundo todo é pequeno para os sonhos do meu coração Olho no teu olho Meu rosto sobreposto com teu rosto, a minha face com teu rosto, fica tridimensional Eu sou Medusa Prime, a minha face com teu rosto sobreposto, fica tridimensional No futuro quem diria, numa sexta-feira fria, tive muita alegria Era tudo o que eu queria, como se eu for uma magia Ela me ajudaria em pouco, o homem me destacaria Na periferia, pouco gigante está Dependente, a minha estrela vai brilhar no proibirão de cantar Para não desafinar, nem ninguém Cantei aquela nota que eu passei Errei, nem me avalei Sonhei, que tava no portal Com gente artificial Acordei, era real Mandando salve pra salvar Amazônia é meu quintal Indudei, cura, é rap nacional Sou uma figura mundial e não regional Olho no teu olho Meu rosto sobreposto com teu rosto, a minha face com teu rosto, fica tridimensional Eu só deduzo a praia, a minha face com teu rosto, sobreposto, fica tridimensional Ele vem, eu deduzo a praia A minha face com teu rosto, sobreposto, fica tridimensional